A Redes, para mim, é oportunidade de trabalhar com ações que impactam a vida dos moradores aqui no território. A Redes é uma instituição que me dá condições de ir além, entendeu? Eu acho que a Redes tem um papel fundamental político. No sentido de fazer com que, de fato, essas pessoas acreditem que são portadores de direitos. Nesses 20 e poucos anos que nós estamos aqui na Redes, eu tenho muito orgulho de como que a gente conseguiu melhorar o eixo de educação. Que começou com o pré-vestibular e hoje a gente já conseguiu colocar quase todas as crianças da Maré estudando aqui dentro da Maré. Que era muito difícil quando a gente começou. Muita gente não conhece o que é a Maré. Então a gente vê como que a Maré, estando aqui dentro, a Maré é um lugar de potência. E a Redes também tem pessoas muito potentes aqui dentro. As mulheres são fundamentais porque elas trazem essa energia da mudança, elas trazem essa energia da gestação. Essa energia que é uma energia de criação, de invenção. Então para mim a Redes é invenção, é possibilidade de sonhar, é possibilidade de realizar, é possibilidade de organizar lutas. A Redes é invenção.